Agora, o que eu tô achando muito interessante mesmo é o seguinte. Sempre se falou muito do risco da ameaça comunista no Brasil, né? A ameaça comunista. Atrapalhar o capitalismo, Bob Furuia. Quem é que atrapalha o capitalismo no Brasil, hein? Vai lá. Quem atrapalha o capitalismo no Brasil? Quem atrapalha a vida no Brasil? Quem atrapalha a vida decente, normal, o nosso cotidiano? Quem? É o Lula? Vai. Esses bloqueios ilegais nas estradas, né? Feitos por arruaceiros pro Bolsonaro já começaram a provocar dificuldades no abastecimento dos supermercados em vários pontos do país. Informação é das próprias associações de supermercados brasileiras. As principais associações divulgaram uma nota dizendo que, por enquanto, não enfrentam nenhum problema, né? Mas outras, sim. Desabastecimento já foi registrado em mercados menores de algumas regiões. Um problema sentido aqui em São Paulo, maior cidade do país, na CEAGESP, companhia de entrepostos, falta de flores, justamente na véspera do 2 de novembro, feriado de finados. Não, e não só isso. E a turma do CEAGESP me deu os produtos que são perecíveis. Produtos que são perecíveis. Faltando coisa do supermercado. O agronegócio está contente? O agro que apoiou Bolsonaro está contente? Era isso que vocês queriam? É esse o Brasil que vocês querem? Hã? Mais transtornos tem? Vai lá. Uma série de transtornos. Esses bloqueios prejudicam o fornecimento de gasolina e dizem, em alguns estados, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Santa Catarina, 95% dos postos de Joinville, a cidade mais populosa do estado, já estão sem combustível. A situação que ocorre em outras regiões do país, levando, inclusive, milhares de pessoas a uma corrida aos postos. Outro exemplo, no Piauí, as manifestações golpistas já estão prejudicando o fornecimento do gás de cozinha. Segundo o Sindicato dos Transportadores de Cargas e Logística do Estado, há pelo menos 200 veículos de carga parados nas estradas do Piauí, a maior parte deles carregando botijões. Elite brasileira capitalista! Era isso? É esse o liberal dos sonhos? Lembra quando eu falava desses homens sórdidos? Você não quis acreditar? Hein? Desde 2018? Hum? Reflexos na saúde? É, esses bloqueios ilegais podem prejudicar o fornecimento de oxigênio para os hospitais. Mais informação é da ABQIM, a Associação Brasileira da Indústria Química, que divulgou uma nota. De acordo com esse texto, os protestos golpistas estão colocando em risco o transporte de oxigênio líquido medicinal, destinado a clínicas e também hospitais, e fundamental para a preservação da vida de pacientes com crise respiratória ou em estado crítico, em UTIs e CTIs. Também hoje, Reinaldo, o Instituto Butantan... Bolsonaro sufocar brasileiros por falta de oxigênio não chega a ser uma novidade, né, presidente? Hã? Não chega, né? Só faltou aparecer o Pazuello. Continua. Também hoje, outra coisa relacionada à saúde. O Instituto Butantan teve de pedir ajuda à Secretaria de Segurança Pública para evitar prejuízos com vacinas. De acordo com a entidade, uma carga de 520 mil ovos usados para a produção dos imunizantes contra a H3N2, né, do vírus de influência da gripe, ficou bloqueada essa carga nas proximidades de Jundiaí. Isso quase comprometeu a fabricação de um milhão e meio de doses de vacinas. No fim, a polícia conseguiu liberar a via e os ovos chegaram ao Butantan. Um empresário, Osmar Alceu Vichocchi, acho que Vichocchi, talvez, 56 anos, dono de um supermercado, morreu ontem à noite ao bater o caminhão que ele dirigia na traseira de um outro, que estava parado em um dos bloqueios ilegais promovidos pelos baderneiros. Vocês destroem o Brasil, vocês matam pessoas, vocês cometem crime. O lugar de vocês é a cadeia. E aí